Denúncias levaram a Polícia Militar até uma oficina de desmanche de moto no bairro Jardim Felicidade, região norte de Belô. Parabéns para quem denunciou, parabéns para a PM que foi lá, porque uma moto de uma enfermeira, enfermeira meus amigos, uma moto de uma enfermeira que está ralando para nos salvar do Covid, roubada pouco antes, já estava sendo desmontada. Os militares se uniram para carregar as dezenas de peças de motos. Rodas, bancos, descargas, painéis, retrovisores. A viatura ficou lotada. A polícia conseguiu apreender o material depois de uma denúncia. Estava tudo numa casa no bairro Jardim Felicidade, na região norte de Belo Horizonte. A vizinhança estava percebendo uma movimentação estranha naquele local. Um entra e sai de gente desconhecido, veículos, quatro rodas e principalmente veículos, duas rodas. E essa população estava acreditando que algo de errado estivesse acontecendo no local e realizaram essa denúncia. Assim que chegaram no portão do imóvel, os militares já viram esta placa. Era de uma moto que tinha sido furtada horas antes. A placa estava bem visível, com todos os dados, letras e números. A gente fez uma pesquisa ao sistema e constatou que aquela placa se tratava de um veículo furtado. A dona desta última moto levada pelos criminosos é uma enfermeira, que tinha estacionado o veículo na porta do hospital. Quando ela retornou no fim de turno, ela já não mais localizou o veículo dela. A moto está toda ali, todas as peças estão ali. Contudo, ela está totalmente desmontada. Foram muito rápido. Questão de horas é desmontar a moto dela toda. Foram apreendidos ainda dois chassis, uma moto inteira, dinheiro e um revólver. O casal alugou a casa há cerca de um mês e, segundo a polícia, o imóvel era utilizado apenas para guardar as peças. O rapaz de 26 anos assumiu que fazia tudo sozinho. Ele disse aos policiais que era ele quem furtava ou roubava as motos, desmanchava os veículos e depois revendia as peças. Mas a PM não acredita nessa história. Essa atitude dele de assumir que furta, que desmonta e que distribui as peças, ela nos levou a entender que ele certamente está escondendo o nome de outras pessoas envolvidas com essa situação. Porque é muito comum pessoas furtarem, repassarem para um que desmonta, que repassam para um terceiro que vende essas peças. A esposa do suspeito, de 21 anos, também foi detida. Apesar de ver tudo isso aí espalhado pela casa, ela disse que não sabia de nada. Ela alega que trabalha fechado, contudo ela foi indagada se aquilo para ela era normal. Aquela quantidade de peças ali, de tanques, ela nos alegou que não tinha conhecimento de nada de ilícito. O material e o casal foram levados para a delegacia. A polícia agora vai investigar a participação de outras pessoas no crime. A gente acredita que, posteriormente, outras pessoas envolvidas com essa ação delituosa aí possam também ser presas.